De torcedor pra torcedor, Rádio Coringão, 10 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Fabrício Roy e a importância desses jogadores. Dois gols no primeiro jogo, hoje mais um bolaço, abrindo aí o caminho da vitória. A importância do Fabrício? É um jogador muito importante. É um jogador que tem as pernas da categoria. Tem um lado técnico bastante interessante. É um jogador com capacidade de definição de bola. Da equilíbrio de definição de bola, acho que fica muito mais fora. Sem uma bola parada muito boa. É um jogador muito importante pra gente. Não só ele, como todos os jogadores. Eu acho que hoje foi difícil receber alguém que não tem que jogar muito bem. A gente sai bastante satisfeita com a performance. E hoje a presença do Carelli, que tem tipo de jogo, o Sheik, o Wilson. Fica sempre em casa, fica de olho, olha o olho aí. Sim, todos os jogadores já estão sendo ativistas. É importante a presença deles. Dá um estímulo a mais aos meninos. E eles estão trabalhando forte. A gente não tinha estudando de um dia de zero. Mas eles já gostaram de futebol profissional. Tendo o Fábio, tendo toda a equipe profissional. Eu não tenho a crise aí. Fica mais que bom. O Sérgio Figue, não. E esses gols? Pra da hora um marcando essa diversidade, né? Da outra vez o A3-2. Pra da hora que faz um gol, o que isso mostra pra você? Mostra a característica principal da equipe, que é a coletividade aí. Pus de forma diferente, né? A equipe fez gol de bola parada. A gente fez gol de chute fora. Damos gol de cruzamento. Fiquei muito feliz quando os dois centralizantes fizeram o gol. Mas o João começou o jogo. Como o Natan, que entrou depois. Isso é importante. Vai mostrando um equilíbrio nas posições. Que cresce com isso. Quem ganha com isso, com certeza. É a gente, ao decorrer da competição. Saber que pode contar com todo mundo. E o gol ali, com o Leitor. Pessoal, não se pôr quem ele era jogado, né? É, foi uma fatalidade. O Diego tava saindo pra pegar a bola. A bola, infelizmente, bateu no alto. Mas faz parte. A gente teve a capacidade de se manter equilibrado. Mesmo nessa adversidade. Mas o mais importante é que a gente consiga reverter. Fazer os outros gols. E a vitória que a gente também queria hoje. O que você tá pensando pro próximo jogo? Com o Toro Samássico de novo? Qual que é a ideia? A situação de uma partida, rapaz. Ainda não vou pensar. Ainda não. Ainda tô me ligando nesse jogo. Naturalmente, a gente vai ter... O Toro Samássico de novo. A gente vai ter amanhã de manhã. É uma noção de como tá todo mundo. Pra poder tomar nesse jogo aí. Tá. A sensação é inexplicável, né? Eu sou um jogador de fazer muitos gols. Mas... Nessa fase de São Paulo, eles estão focando em mim. Enfim, o que tá sobrando, eu tô fazendo, né? Fala o banheiro do gols hoje. Ah... O lançamento... O lado esquerdo. Um meio que... Deu uma travada no zagueiro do último aniversário. A bola sobrou. Tem que fazer o gol, né? Aquela bola não pode errar. Onde você pediu que o setor de reação chamou de tecnologia e a palma de jeito nenhum. Olha... Todos... Todos os setores... Vem ação... Podem estar... Podem estar... Podem estar... Podem estar... O setor ofensivo, defensivo... Podem estar sempre... A gente não sobe, se eu vou me dar mais o carinho, eu vou me dar mais o carinho, eu vou me dar mais o carinho. Aí é sempre bom, né, isso aí. Como é que é pra você olhar pro trabalho? Eu acho que ele dá o carinho, dá o shape, né, dá o uso. Quantos clubes sentam? Não dá quem tem o maior pra jogar? É uma motivação maior, né, filha? A gente quer subir ao de um profissional, mas... Os primeiros que mandam, eles sobem, eles são profissionais demais pra decidir isso. Ah, tem que jogar bem e tentar de gol. Não, tem que jogar o coletivo, né, tem que pensar na equipe primeiro e depois pensar nisso. Qual a importância do shape como líder, como jogador, pra vocês, como chegando agora e agora ele como parte principal pra vocês? É, eu assisti a disciplina do shape, né, e ele falou, os jogadores que curtem ele, que curtem ele. Então, ele é um ídolo pra torcer boletiana, deve ser por um motivo pra sorrir com ele. Sem poder ajuda? Oi? Sem poder ajuda? Ah, eu não sou muito dessa lágrima, eu não sou muito dessa lágrima, mas não sei. E se pudesse dar uma mensagem com o Carinho, o que você vai falar? Ô, Carinho, dá aí pra gente. Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas a gente já tá olhando aqui. Não, a gente tá olhando. De torcedor pra torcedor. Rádio Coringão. 10 anos. 10 anos. 10 anos.